Salve! Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ali e adicionar um respiro no box. Não só no box de sentido geral, né? Porque ele tem que deixar um respiro entre os botões, um respiro do lado esquerdo e do lado esquerdo ali, no relação ao topo também, beleza? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Se liga só. Aqui, ó. A gente tem aqui no Figma, esse espaço aqui do topo, esse espaço lateral e espaço dos botões. Eu vou começar aplicando no box o espaço entre os botões e a caixa, beleza? Então vamos fazer isso daqui, ó. Pegar aqui no nosso box, na felicidade, e adicionar uma margem. Bottom ali pra gente. Margem. Opa, não vou fazer por aqui na real. Pra deixar o componente reutilizável. Ó, vou criar no banner, na verdade. No banner que tá, no box que tá dentro do banner. Por quê? Porque toda vez que eu for usar esse box, não tem uma margem na parte inferior. Então se eu for usar em um outro lugar e que eu não preciso dessa margem, aí tranquilo. Porque o box é um componente de forma isolada, beleza? Essa é a ideia. Então vou fazer no banner, que o banner ali já é um componente muito maior, que você tá reutilizando outros componentes. A galera também chama isso de container, se você quiser chamar de outra forma. Eu chamo tudo de componente que pra mim simplifica. Top? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer assim, ó. Ponto banner, certo? Na verdade tem um wrapper ali, né? Deixa eu ver aqui. É, tá debaixo do wrapper, né? Que o wrapper tá envolvendo tudo. Então ponto banner. E dentro do banner eu quero procurar o box. Então o espaço box que pega o filho. Abre e fecha parênteses e vou adicionar aqui uma margem. Opa, uma margem na parte inferior aqui de quanto? Deixa eu dar uma olhada ali no Figma pra ver quanto que é. Aquele duplo clique, segura o Alt, né? Se você tiver na versão Design, você tem que segurar o Alt. Se você trocar pra Spec, não precisa. Então sempre tá pra Spec, ó. 38. 38, eu vou arredondar pra 40. 40 PX, vamos ver se já funciona legal, ó. Vamos voltar ali no navegador e dar um refresh. Ó lá, já funcionou bacana, beleza? Então aqui já tá uma solução bem interessante. Agora você tá faltando um espaço do lado esquerdo. E no topo? Só isso. Quanto que é do topo aqui? Vamos ver, ó. 115, né? Vamos arredondar pra 115. E aqui 90, fechou? Então 115 aqui e 90 do lado esquerdo. É isso que a gente vai ter que fazer nesse box também. Então a gente vai chegar aqui, uma margem no topo de 115 PX e uma margem do lado esquerdo aí de 90 PX. Salvou, volta no navegador ali e dá um refresh. Já tá posicionado onde a gente queria. Infelizmente parece que a largura aqui não ficou tão adequada, né? Deixa eu ver o que que foi. Ah, vacilei. Eu tô mexendo com a caixa. Não tem que mexer com a caixa nesse sentido, né? Aqui não é o box, na verdade. É o wrapper. Ó, lembra lá, ó. Botão direito e inspecionar o elemento. O que aconteceu assim, ó. O que tá posicionando o elemento aqui é... Eu tenho a caixa, né, em si. Mas quem faz o posicionamento, o disposição é o wrapper. Então quando eu coloquei a margem, por ter no wrapper, um display flex, mudou o comportamento dos filhos todo. Tá tudo cagado. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar essa margem do lado esquerdo e no topo do wrapper. E deixar no box mesmo, que é o espaço entre o botão, tá certinho. Então vamos voltar aqui, ó. Pegar essa margem left e margem top e jogar aqui no wrapper, ó. Ó lá, aí já funciona bacana. Hum, mas não funcionou muito bem, ó. A gente colocou no wrapper, ó. Olha o que aconteceu aqui com disposição do elemento atrás, ó. Vamos ver por que que aconteceu isso, né? A gente tem essa parte aqui, beleza. E tem essa parte. O nosso banner tá aqui. Interessante. Eu não entendi por que aconteceu isso. E tem um espaço ali, ó. Hum, que ruim, ó. Como a gente tá porra do elemento, aí acabou criando um espaço. Então não pode ser uma margem. Nesse caso, pra ser mais fácil de manter, olha que interessante. A gente pode colocar um padding no banner, ó. Um padding top no banner. Então a gente vai adicionar isso aqui e vai trocar por padding, ó. Que é respiro interno, lembra desse rolê? Então aqui o padding vai funcionar bem melhor, olha só. Top salvou, volta do navegador e dá um refresh. Ó lá, agora sim, ó. Agora a gente tem o comportamento esperado que a gente queria, beleza? Bonitinho. Vamos ver se tem algum scroll horizontal, se causou. Não causou nenhum scroll horizontal. Tá tranquilo, ó. A gente tem uma disposição. Toda vez esse esquema de margem, de padding, é bem chato, beleza? Por isso que eu não gosto de planejar aula, planejar no detalhe, não errar. Eu gosto de errar junto com você, pra você ver que é normal. E você vai testando e tentando entender o que tá acontecendo. O importante é quando você errar, você tentar entender o que está acontecendo, beleza? Não sair tipo... Ah, agora aqui eu vou chutar a position absoluta. Não, não tem nada a ver, não é assim, beleza? Você não chuta de forma desesperada. Como eu expliquei lá nos vídeos do margem, do padding, você vai lá e dá uma olhada. Não respira interno, não respira externo. Então com base naquele conhecimento, eu consegui pensar no que estava acontecendo, quando eu apliquei, e fui resolvendo aos poucos, beleza? Eu não fui lá e chutei outra coisa, e chutei duas propriedades juntas, três propriedades juntas. Não faça isso, por favor, beleza? Não faça esse rolê. Top. Vai com calma, vai na paz, vai na tranquilidade mesmo. Então agora sim, agora a gente tem aqui o posicionamento que a gente queria. Só está faltando, na verdade, aqui eu já vou aproveitar para fazer, essa bordinha na parte inferior, está vendo? O mesmo esquema que a gente tinha aqui, essa borda de 10px na parte inferior. Então eu já vou aplicar essa borda também. Vou pegar aqui no banner, e vou aplicar uma borda. Parece que não tem aqui o border bottom. Botão direito, inspecionar elemento, e vamos dar um bisu. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha lá que estranho, eu tenho a borda ali, na felicidade. Vamos ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Vou olhar aqui, parece que está ali a borda, mas tem um espaço maior do que deveria. Eu tenho uma largura, ou algo assim. Deixa eu ver aqui, uma altura. Ah, eu tenho uma altura aqui, olha a sacanagem. Isso aqui é bem legal para pegar também. Para que eu tenha uma altura de 800px aqui, então a gente aplicou uma altura nesse elemento de 800px, e tem um padding aqui um pouco maior. Esse padding, lembra, né? Botão direito e inspecionar elemento. Vou lembrar com vocês aí, que é importante. Aqui, no nosso inspecionar elemento, a gente tem a parte de layout. O que acaba acontecendo é o seguinte. Você tem o tamanho do elemento, que é 800, e o padding, que é 115. Então, na verdade, essa section aqui do nosso banner, está ocupando, na tela como um todo, 915px. Então, cria esse respiro aqui, branco, que você está vendo, beleza? Então, é uma soma de tudo isso. Por isso que deu errado. Então, a gente teria que subtrair aqui, olha, do nosso head, olha, do nosso rate, está vendo? A gente vai subtraindo, subtraindo, até dar o ponto específico, beleza? Pode ser feito dessa maneira, para você achar o número. O que você pode fazer é mudar o box sizing. O padrão do box sizing, que é uma propriedade, vou pegar aqui a propriedade para te mostrar, olha. Box sizing, dois pontos, é content box. O content box tem esse padrão que eu estou te falando. Margin, padding, beleza? Não só. Margin, o padding, o width, o height, eles são somados. Quando você define uma largura, você define uma altura, e você define uma borda, e você define um padding, todos esses valores são somados para definir o quanto ocupa na tela, beleza? Por isso que aqui, se você olhar, você tem a soma desse, a soma desse, aí ele passa aqui o tamanho real aqui embaixo, está vendo? Que é de 1.584 na largura, e 887 na altura. Repara que o que a gente definiu na altura aqui manualmente, foi 762. Realmente não está ocupando 762. O que ocupa 762 é a área interna, beleza? Do componente, mais o padding, beleza? Mais a borda. Então a gente não quer esse tipo de comportamento. O que a gente quer? Que a definição que a gente colocar no rate, é esse 762, que eu quero deixar para deixar a altura certinha. Para a gente fazer isso, deixar a altura certinha do 762, a gente pode mudar o comportamento de contact box para border box. Aí como que vai funcionar? O border box funciona um pouco diferente. O valor que a gente definir no rate, vai ser o valor que vai ter na tela. E o valor que a gente definir no idf, também é o valor que a gente vai ter na tela, que é a largura. A largura a gente não definiu nada, porque está ocupando 100%, por ser um elemento display block. Aí tem que dar uma olhada lá no display block de novo, com calma, sempre dar uma estudada, beleza? Lá na aula 1 que eu mostrei para vocês. Então vai na calma, vai na paciência, para pegar todas as propriedades. Então o rate, se você colocar o border box, o rate é realmente a altura que vai estar ocupando na tela, beleza? Vou salvar aqui só para mostrar para você, e vou dar um refresh. Olha que interessante. Agora diminuiu aqui, está 675 a área do componente interno, beleza? Mas se você olhar aqui o tamanho, está 800 fixo, está vendo? Exatamente ocupando 800. Aí a gente pode ver que não tem mais aquele espaço em branco aqui, que tinha anteriormente. Legal? Já não temos mais essa preocupação aí. Então é um pouco mais previsível se você colocar aí o border box, porque você sabe o tanto que você definiu de altura, vai ser a altura real do componente na tela. Aliás, tem que ter essa preocupação mesmo, senão você vai viajar toda hora. Se a gente trocar aqui para a content box, só para te mostrar como é feito, eu vou voltar aqui o content box e voltar no layout, olha que interessante. Está 800 aqui na parte interna, mais o padding no topo, mais os 10px embaixo. Olha que louco, 925. Pegou? Então a gente tem um outro problema aqui, 925, já ocupando o espaço total da tela. O que acontece, a gente volta a ter aquele espaço em branco e depois a borda. Beleza? A bordinha aqui está preta, né? Se a gente trocar a bordinha aqui de outra cor, só para você ver, a gente vai conseguir enxergar ela ali. Vamos ver se a gente já consegue, olha a vermelha aqui, está vendo? Então isso é ruim. O que a gente faz, a gente define a largura que a gente realmente, a altura, perdão, que a gente realmente quer e coloca aqui para o border box. E aí a gente tem a borda certinho. A gente sabe que a altura real também do componente vai ser o que a gente definiu no rate por causa do border box. Topo todos os componentes, todos os componentes por padrão. Não, tem um específico ou outro, mas a maioria, tipo 99% dos componentes, tem por padrão content box. Não é border box, beleza? O box sizing, essa propriedade box sizing que eu acho que eu não tinha mostrado para vocês até aqui. Se eu mostrei, fica de revisão aí. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo aí. Brigadão, valeu e bora para o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho